Fala galera, tá começando mais um vlog aqui nesse canal, mais um dia de pura neve, tá nevando, quanta neve, quanta alegria, não é que eu falo? Então, olha só, a gente, vocês viram aí no início do vlog, a gente comprou um negocinho, né gente, compramos, o bendito bagageiro, e hoje a previsão não era de neve, então a gente ia botar ele no teto, quer dizer, a gente vai botar com neve ou sem neve. Aconteceu um fenômeno aqui muito legal, toda essa neve aqui que era fofa, agora elas viraram pedra de gelo, fez um frio danado de noite, vocês não estão entendendo, muito frio mesmo, virou pedra de gelo mesmo, olha aqui, tá duro, ó, não afofa, tá vendo, ó, virou pedra de gelo, o gelinho que era fofinho, a neve que caiu todo dia que era fofa, agora ela virou uma pedra de gelo, isso aqui, ó, a pedra de gelo mesmo, não pode nem brincar de jogar neve no outro agora que machuca, tá? E daí, fez muito frio de noite, hoje fez menos 4 de noite, e a sensação hoje tá de menos 10, só pra vocês entenderem, mas tamo aqui intactos. Queria mostrar uma coisa pra vocês, cadê a panela? Tá aqui, gente, olha só pra vocês terem como é que fez frio. A gente ontem comprou uma carninha pra poder fazer, só que a gente não conseguiu comer tudo, né, porque muita carne, né? Daí, carne de porco, que era mais barato, deixando claro, só que a carne, a nossa geladeira tá desligada, né, porque não tem placa, eu sou lá que carrega com vários dias de neve, chuva, enfim, como tem feito, tá até pesado. Daí, pra gente poder, tipo, manter, sabe, a carne, a gente só colocou, pegamos um gelinho que tava no chão, e aí botamos dentro da panela, a carne tá aqui dentro, não sei se dá pra ver, e não descongelou, tá aqui, ó, entendeu? Pra vocês verem, tipo, a nossa comba é literalmente uma geladeira, tava dentro da nossa combi, tá? Não tava fora, tava dentro, até porque a gente ficou com medo de bicho pegar, né, por isso que a gente não deixou no peto. Não, nem por pessoa, por causa de bicho. Deixamos aqui dentro da combi, entalou... E chuva! E daí deixou dentro da combi, e cara, olha só, tá gelo puro ainda, tipo, dentro da combi, ou seja, ainda bem que a gente tava debaixo das cobertas, senão a gente ia congelar ontem. Eu tô impressionada ainda com isso. É, com a geladeira desligada, essa é a nova opção, né? É, gente, a nossa combi é uma geladeira oficialmente, ela é inteira uma geladeira. E aqui tá, ó, nosso trombolo gigante, olha isso. A gente colocou ele aqui na frente, olha, ele tava tirando o resto das coisas pra gente poder tirar ele, e a gente vai botar ele no teto agora, a gente vai ter um bagageiro no teto. Tá decidido. E tá começando o vlog de hoje, é? Pra vocês terem uma noção de como é que congelou com vocês o nosso pano de chão que a gente tinha deixado ali na porta. É sério, ele tá duro. Ó, não sei se dá pra ter noção, gente. Ele tá duro. Ó, ele não mexe. É um pano de chão congelado, petrificado. Deixa aqui, né? Tá tudo gelado mesmo. É, a nossa missão agora é tirar isso aqui, ó. Daqui, pra gente poder finalmente colocar no teto. Vamos ter agora um bagageiro no teto e tirar esse monte de tralha que a gente coloca pra frente e pra trás toda vez. Puxa, amor. É gelo. É gelo. Pega esse cara, não faz diferença. Medite. Acessório vai me dando? Como é que vai fazer? Coloca a luva só. Porque tu vai mexer no gelo. Pelo amor, vai congelar. Acessório vai me dando certo. Ai, óbvio! Lás que te és! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto